do Brasileirão da Série C. O jogo acontece às 4 da tarde no Almeidão contra o Atlético do Acre. Na partida de ida em Rio Branco, o Atlético do Acre venceu o Belo por 1 a 0. Nesse jogo de volta, o time paraibano não vai contar com o volante Jatai, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Belo precisa da vitória se quiser permanecer no G4 do Grupo A. Boa sorte tanto para o Belo quanto para o 13. O Tambaú Notícias vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia.